Quer ver as fotos e vídeos que a NASA publicou essa semana? Assiste aí! E aí, pessoal! Nessa foto vemos a Lua quase cheia, com sua luz refletida e refratada por cristais de gelo no Canadá. Essa é uma coleção de cores lunares, resultado de 10 anos de fotografias de um fotógrafo italiano e admirador do nosso satélite natural. Essas rochas nos Alpes franceses têm alguns milhões de anos e casaram muito bem com a Via Láctea, nessa foto. Essa é a NGC 1316, uma galáxia elíptica que há cerca de 100 milhões de anos começou a devorar a galáxia vizinha na foto. E no último dia 16 tivemos o eclipse lunar total, ou a Lua de Sangue. Esse registro foi feito no deserto do Atacama, no Chile. Essa linda sequência contém 37 fotos, que mostram o escurecimento gradual da Lua na Lua de Sangue do dia 16 de maio. E na última foto semanal vemos no litoral da França a Lua de Sangue e o rastro da Estação Espacial Internacional, que se aposentará em 2030. Valeu por assistir até aqui. Curta e compartilhe. A gente se vê semana que vem. Até mais!